Um bolinho aí de coco, fiz um bolinho de coco para a Alane, para a Aline, para a Alice, para o Jair, para o Casa Eduardo e para o José Carlos, e para mim, Maria Elizabeth, né? Lógico, eu sou bem Sofia de Deus, que delícia! Ó, fiz um pavê, tamanho de sobemesa, fiz um bolinho de coco, e fiz uma gelatina, e fiz um pavê. Não tá beleza, não tá só o ouro, que nem de Rageane e o Macerino. Que delícia, gente! Olha o bolinho, ficou no formato de um coração. Tá vendo? Coração direitinho, ó. Coração direitinho desenhado no bolo, ó. Ou uma asa de um anjo. Que delícia! Amanhã vamos ter sobemesa para comer no almoço. Esperar minhas filhas chegarem, um ano do trabalho, meu genio chegar do trabalho, meu marido chegar também do trabalho, do evento, meu filho chegar de casa mesmo, todo mundo na internet, e se reúnir todo mundo na mesa para comer. E boa noite, gente! Quem gostou, deixa o like, quem não gostou, deixa também. E até o próximo vídeo! E aí E aí E aí Obrigado.